Te amo, te quero um pouco A ti te amo em todos os escenarios E não há linguagem que supera o amor Por isso não me preocupo por amarte em espanhol Te amo com pies, manos, coração Com a punta de minhas pestañas e até o color E se te amo em distância É porque para amarte Le crecen alas a mis braços Para amarte me vuelvo malabarista Se é necessário me vuelvo ciclista Le crecen alas a mis braços Ai sim, te amo em distância É porque para amarte Le crecen alas a mis braços Te amo, te quero um pouco Eu quero te dizer Eu quero te dizer I love you Te amo, te quero um pouco Tengo mil lenguajes para amarte 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 Tchau, tchau.